E ser feliz, Brasil vai ser Cada um sua parte Nossa vida é a arte De tentar viver O ministro dos esportes Edson Alessio Nascimento Eu talvez seja mais breve que o desembargador Eu queria pedir licença ao nosso governador Ao nosso ministro de Estado Por sentarmos aqui como se fossem todos irmãos E dirigir diretamente aos componentes da mesa A senhores e as senhoras Vou esquecer Os prefeitos, os secretários Os ministros, os governadores Vão pensar no ser humano, vão pensar no homem E hoje, realmente, é um dia importante para a gente São coisas, às vezes, que passam e que acontecem na vida da gente Que nós não podemos deixar de lembrar E mesmo porque o que eu vou lembrar aqui Eu acredito que a maioria daqui era criança e muitos não eram nem nascidos Quando no dia do meu milésimo gol aqui no Rio de Janeiro Eu chamei a atenção para que a sociedade voltasse a sua atenção A educação, a cultura daquelas crianças que na época Eram talvez os filhos dos bandidos de hoje, os netos Porque foram 25 anos Desde 1969 Quando eu fiz esse pronunciamento Que a sociedade precisava fazer o que está acontecendo hoje aqui Esquecer os partidos políticos Esquecer as vontades e os interesses políticos E pensar no povo Infelizmente, me parece que nós estamos num momento de graça Porque todas as vontades e todos os pensamentos Estão realmente para mudar o Brasil Eu tenho duas passagens rápidas que eu vou dizer a vocês com respeito à política Eu estava conversando A semana passada, até, porque eu citei o fato Do nosso querido governador Estava conversando com o presidente Mandela Falando sobre os programas da África, o programa do Brasil E eu falei para ele Bom, agora o senhor é o presidente O senhor vai poder fazer um excelente trabalho aqui Nós, no Brasil, estamos tentando também mudar o Brasil É uma continuidade Ele falou, Pelé Não é bem igual A África é completamente diferente de vocês Vocês são um país e um povo abençoado por Deus Eu falei, mas por quê? Nós temos quase o mesmo problema Eu falo, não No Brasil, se você fala português num canto No outro canto As pessoas entendem português Então é fácil comunicar Só precisa ter vontade política para arrumar Porque essa comunicação eu não tenho aqui Porque aqui nós temos 11 dialetos Então não dá para falar para a mesma pessoa ao mesmo tempo Você vê a diferença do Brasil e a África? É essa E é isso que eu queria passar para os nossos queridos políticos Se nós estivermos juntos E cada um falar na mesma língua Nós vamos mudar esse Brasil E eu agradeço a oportunidade De estar aqui presente nesse dia Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir